Aaaaah! Ai, ai, ai. Ai! Ah, ai, ai. Tá louco? Vamos. Aaaaaah! Ah, ai, ah, Eiii, Meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Ladahorn. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou fazer uma loucura, rapaziada Vocês já viram no título do Natano desse vídeo que eu vou fazer uma tatuagem no meu pescoço, rapaziada Mano, chegou o grande dia, rapaziada Nossa senhora, vocês sabem que eu tô fazendo tatuagem aqui no meu corpo todo, tá ligado? Eu tô achando que tá ficando muito da hora Tô fazendo uns desenhos bem harmônicos, tá ligado? Tô achando muito lindo Só que agora, mano, chegou a parte que eu mais tinha medo Chegou a parte de fazer uma tatuagem no meu pescoço E não é tatuagem não, meu parceiro, hoje vai ser logo duas Que eu vou tatuar aqui do lado e uma bem aqui na frente E, mano, é o seguinte, vamos mostrar pra vocês agora como tá ficando minha tatuagem Corona, vai lá comigo, né, pai? Vamos lá ver Nossa, mano, tinha coragem de fazer Corajoso Mano, eu morro de vontade de fazer essa tatuagem no pescoço aqui Morro de vontade, mas não tive a coragem até hoje, acredita? Mano, de verdade, eu tô morrendo de medo Como você vai fazer uma aqui embaixo? Eu não entendi Essa eu não sabia, não Aqui mesmo? Não, aqui do lado, vai ser tipo do ladinho Uma do lado e a outra Ó, vai ser uma igual do coronado, que tá escrito coronado Só que eu vou escrever lealdade Essa aqui atrás da orelha E a outra é no pescoço mesmo Aqui, ó, pum, a cara do gol Mano E essa, rapaziada, de verdade, eu tenho muita dor pra fazer tatuagem É muito ruim pra mim, tá ligado? Só que Eu sempre faço tatuagem como? Aqui no peito Ó, vou mostrar pra vocês Ó Aí, rapaziada, aqui no peito, ó Como vocês podem ver Eu tenho aqui a andurinha Tenho aqui uma cobra Tenho aqui a flor com a espada Aqui eu tenho duas rosas Aqui eu... Aqui, 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 ó Aqui, 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 aqui Aqui eu tenho Mano, aqui eu tenho a data do meu nascimento E aqui em cima foi a última que eu fiz Que foi esse graveto aí, cheio de flor Um ramo Um raminho Eu fiz um raminho aqui Mano, tá bem harmônico, tá bem bonito Tô achando bem legal Mano, aqui é da hora que você tá deitado Aqui, ó, o cara tá aqui no seu... Pé de deitar aqui, ó Fumando argile, conversando, tocando ideia Comendo um lanche, mexendo no celular No pescoço, rapaziada Não pode mexer Não pode falar Então, mano, é esse bagulho que eu tô com medo, tá ligado? É tipo... Eu vou ter que ficar parado até terminar Tem que ficar assim, ó Tipo... Você vai nem putar falar comigo, então Não vai dar pra falar nada Só eu posso ficar te olhando Você nem pode molhar É, não pode... Mano, tem que ficar só quieto Não pode falar nada Meu Deus do céu E aí, rapaziada, eu também tenho essa aqui Que foi um dos lugares muito ruins de tatuar Ó Essa eu achei a mais louca até agora Essa aqui, mano Pra mim é a mais louca É muito massa Eu fiz... Tipo, é bem bonita Juro, mas... Mano, eu tinha que ficar assim, ó Ó Aqui, ó Com a cabeça abaixada E o cara aqui, a tatuando aqui, ó De pé, mano É muito ruim a posição de tatuar essa tatuagem Mas, mano, chega de enrolação O Coronel vai lá comigo Mano, vocês vão ver o resultado da tatuagem Depois eu vou mostrar pros moleques Porque ninguém sabe que eu fiz Essa tatuagem aqui E nem a do pescoço E, mano, quando eles veem Eles vão ficar de cara Porque é uma tatuagem no pescoço Ninguém da casa tem, mano Eu acho que ninguém tem coragem de fazer, mano Você tá doido? Vamos lá? Sou senhora DKTX ou no pelo? Ah, mano Eu acho que eu vou fazer no pelo Duvido Eu dou mil pra você fazer no pelo Dou mil Não tem Será que vai ser muita dor, mano? DKTX, rapaziada É uma pomada que ela é anestésica Só que, mano Dói muito se não passa a pomada, tá ligado? Vambora Eu levanto até a mochila do narguide Que uma hora eu vou fumar um roxo Nem que eu falo pra ele parar e... E... Dá uma descansada Ai, mano Hoje é dia de tatuagem, meu parceiro Cê tá doido Ó, rapaziada Só faz tatuagem se você for maior de 18 anos E ainda se os pais deixarem, hein? Não vai meter o louco aí Achando que eu tô fazendo tatuagem Cês vão querer fazer também Porque, ó Cês não pode fazer menor de idade, hein? O tatuador tem que pegar assinatura da mãe Um monte de bagulho louco Vambora Então bora lá, rapaziadinho Mano, confesso pra vocês Que eu tô muito, muito nervoso, véi Juro Cês não tá ligado, mano Tatuagem Tipo, é da hora quando tá pronta, tá ligado, ó Mano Tá muito massa a minha tatuagem Eu tô lá, mano E só que, mano Na hora que tá fazendo, véi Dá uma dor Dá uma dor Ai Mano, eu vou fazer bem aqui, ó Tá ligado? Aqui, ó Mano, vai ficar bem massa Devia ter feito a barba Ah, não fiz? Tá bom Ai, mano Não tô preparado Tá ligado? Psicologicamente Mas vambora Vamos fazer Mas tá bom Vou escolher o desenho Vou escolher os desenhos junto com vocês E eu já tenho em mente mais ou menos O que eu vou fazer Chegar lá no estúdio de tatuagem Eu vou mostrar tudinho pra vocês E se eu vou ter coragem De fazer sem DKTX Acho que não, hein? Ah, acho que eu vou passar Se foda Logo na próxima rua Ali já estamos chegando Coronado veio com a mar dele Ai, ai É longe Prontinho Cheguei Esqueça tudo Aí o Coronado chegou, rapaziada Chama Vamos embora Mano, você tá doido, rapaziada Tô nervoso, mano Mano, acabou de pagar ali a zona azul Nunca vi pagar pra deixar o carro na rua Tomar no c**o Mano, na cidade de vocês também tem isso? Em Londrina Tem uma parada que chama Zona Azul Que aí você Tem um Você para o carro na rua E paga pra deixar o carro na rua Aí meio que tem uma pessoa olhando, tá ligado? E se você não pagar não pra ver Vem multa, tá, pô? Multa! Deixar o carro na rua dá multa Eu sabia não? Ai, véi Olha Você escolheu os desenhos? Os desenhos eu sei já Mais ou menos Qual que vai ser Só que aí A gente vai escolher o último Antes de tatuar O lugar gostoso é este Chegamos já no estúdio Tô na campainha da porta secreta Se não, não entra Todo estúdio tatuagem é assim, né? É, é tipo escambido, né? Com uma salulinha Então Alemão Rapaziadinha, esse aqui, ó É alemão Cara bonito Ó A gente vai cortar Tá na regra Demorou até fazer a tatuagem hoje Porque falou que tá cortando o cabelo Esse cara aí que você ganhou no Amigo Secreto? É, mano Eu ganhei esse cara no Amigo Secreto da Dani No Natal Editor Volta no vídeo da Dani Acha a Deike Que ela me dá o alemão De presente de Natal pra mim Por 2.500 reais Muito barato Ela é meu todinha agora Olha aí É muito barato Olha o seu Amigo Secreto Vale 2.500 reais? Ah, vai Ah, moleque Não senti foi nada Não senti nada Não vale tatuagem R$1.500 reais Ah é? Não vale tatuagem Não vale tatuagem Ah, é uma tatuagem Agora eu fiquei em choque Falei, mano Que cara é esse? Que pessoa é essa? Quem é a Dani tirou no Amigo Secreto? Do nada Tira o capuz alemão Até eu fiquei em choque O que o alemão tá fazendo em casa? A Dani me deu um ticket De 2.000 reais De tatuagem pra fazer com ele Tá ligado? Ela pagou 2.500 reais pra ele Então ele tem que fazer 2.000 reais 2.500 reais de tatuagem em mim E nós só tava começando Tem muito ainda Hoje, mano Que eu falei pra rapaziada O que ela vai fazer aqui, ó No pescocinho? No pescocinho Na gargantilha do menino Não dói nada Não dói nada? Não dói nada agora? Acho que dói, né? Ah, não muito Acho que segredo Tem que ficar parado? Dá um fumarrote? Não dá Não dá fumarrote? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Não quero mais Ó, seguinte Mas vamos fazer? Bora Vamos achar o desenho? Bora Vamos achar o desenho Acho que eu vou passar DKTX E aí eu não sinto nada E eu vou fazer bem mais tranquilo Bora achar tatuagem Tchau 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 É rapaziada O videoclipe foi esse E se liga só Como ficou o decalque Mano Vai ser essa pombinha aí Que vocês estão vendo Tá vendo? Tiraram a rosa que eu queria Mas não ia ficar bom com a rosa É rapaziada Era passear assim Com essa rosa no bico da pomba Mas capou do bico e caiu a rosa Mas capou e caiu aqui, ó Rapaziada É Ia ficar muita informação pro pescoço Tá ligado? A gente colocou várias vezes Vários decalques De várias posições De vários formatos Até chegar nesse aqui E eu achei que ficou melhor, mano Coronado tava dando opinião também Porque falou que ia ficar muito desarmônico Sim, não Agora tá tipo perfeito Tá no caso perfeito Tipo da sua barba Do formato do seu rosto Da posição que tá seu rombinho também Não pode ficar nada grudado Tá perfeito, eu juro Mano Não coloca mais nada Coronado falou pra fazer assim E ficou da hora E olha onde que vai vir a escrita aqui Bem nessa linha Vocês tão vendo aí, tá ligado? Ó Tá vendo que tá aqui a pombinha E aqui tem o risco O risco é onde que eu vou escrever lealdade Então, mano É isso A gente só vai esperar, então O decalque secar na pele E Bora começar a tatuar, mano É Pensa que é só aqui Escolher um desenho Pai, tatuar Não, mano O bagulho dá Tem que ter agulhado Tem que ter um, tipo Demora, né Um pouquinho Ó, já começou a tatuar, então Com o T-C-T-X Tá sentindo? Faz com a mãozinha assim ou não Tá sentindo? Muito? Não muito Ah, então tá deres Mano Pô, dá agonia só de ver Esse bagulho, velho Você tá maluco A porra Tá furando minha garganta A dor estranha, né Tipo, você não sente a dor no pescoço Dá aí dentro da garganta Mano, do céu Coragem, hein Tem as mães não retranhão, parque Tem as mães não retranhão Você tá doido, velho Você tá doido Vambora, rapaziada Vou fazer aqui Que agora não pode falar mais nada Bom, rapaziadinha, depois de três horinhas Mano, a tatuagem tá pronta E vocês querem ver do jeito que tá? Mano, ó Vou mostrar em Três Dois Um Vamos ver Uh, meu parceiro Olha isso aqui, mano Essa andorinha Ó Essa rolinha Que coisa mais linda Ó o periquito, meu Deus Olha a linda E também ficou pronto O lealdade Que tá aqui pra trás Eu não vou conseguir ver Dá uma mostrada aí, então Mano, lealdade aí, ó Bonitinho Ficou massa? Mano, ficou animal Ficou zica mesmo? Literalmente, né Vira mais pra lá Pra galera ver Aí, rapaziada Se liga Chama Ficou a tua luz aí Vê se ficou legal Nossa, tá massa demais, velho Mano, eu não gosto de fazer tatuagem Que eu não vejo Porque eu não vejo Sério, mano Hã? Se eu não vê, você não vê ela Mano, bravo demais Cê tá doido, mano Mais uma vez Rapaziada Foi ele que fez Todas as tatuagens Aqui no meu peito Segue lá O alemão no Instagram É esse Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Se for de Londrina Faz com o bravo, filho Tá ligado Ó, ele tem todas As minhas tatuagens No IPH dele É só pedir pra ele O que que ele faz? Sem cópias Aí, rapaziada Vocês gostaram, mano? Ó Ficou zica, mano Tô todo tatuado agora Olha ali o lealdade ali Nossa, ficou chave demais, pai E a pombinha ali, ó Mano, a pombinha combinou muito Com a minha tatuagem, mano Muito Aqui, ó O pescoço Não Vou contar a história Eu vou contar a história Pra vocês, rapaziada Dessa tatuagem aqui, ó Mano, senta que lá Vem a história Que eu vou contar pra vocês Seguinte Tá vendo todas as tatuagens aqui? Mano, ela tem uma história por trás Eu não fiz aleatório, tá ligado? Mano, a cobra chama Fred E a andorinha, né? O periquito Chama Alfredo Então vamos lá, rapaziada O Fred queria comer o Alfredo, certo? Só que o Alfredo voou E ficou preso aqui no arame farpado Vocês tão vendo aqui, ó Mano, ele ficou preso aqui no arame farpado Não saia por nada Nada, nada Ele começou a se debater Se debater, se debater Mano, conseguiu voar Passou aqui pelas rosas, mano As rosas todas fechadas Cheio de espinho Passou também pelos ramos E conseguiu a liberdade, mano Então, esse aqui é o significado da minha tatuagem Espero que vocês tenham gostado Vai, volta aqui Vai aí essa No meio aqui Essa A faca? Essa espada, a faca A faca é Que no arbuço ali Jogaram ela Tá, e tava lá Fincou aqui no meio dessa rosa Esqueceram lá Esqueceram, não buscou A história da minha tatuagem Vocês gostaram, gente? Mano, que significado? Esse é o significado da minha tatuagem, mano Espero que vocês tenham gostado aí E, mano De quem for a faca aí, por favor Pegue Porque, mano Tá aqui no meio do meu jardim Ah, muito bom, mano Não tem como levar a sério Tô quase três horas aqui esperando Mano, agora no mínimo Eu sei que o churrasquinho Pagou, né? Mano, o churrasquinho Vai tá tendo agora Rapaziadinha, é o seguinte Agora, mano Vai rolar um churrasco Na caixa Chamei todo mundo pra ir em casa E eu já vou aproveitar E vou gravar um vídeo pra vocês A reação dos meus amigos Vendo minha nova tatuagem Então, mano Eu já vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Da minha nova tatuagem Lembrando, mano Que se você for fazer tatuagem Na vida de vocês Pergunte, mano Pra sua mãe Pro seu pai Vê se eles deixam Mostra o desenho Vê qual é o significado Igual eu, mano Tem um significado foda, tá ligado? Foi por isso que eu fiz Mano Fala aí com a sua mãe É... Não é assim Chegar no estúdio E pagar e fazer Porque Se for menor de idade, né, nego? Dá ruim Dá ruim Tem que ter a permissão dos pais, né? Tá, aqui no estúdio A gente tem um... Tipo uma folhinha que os pais venham responsáveis Anota tudo Prende tudo Assina Tem que ser... Mano Tem que ser legal, tá ligado? Sua mãe e seu pai tem que vir assinar Então não é simples assim E nesse vídeo também Eu quero agradecer a Dani Por ter me dado esse presente de Natal pra mim Pagou um vale tatu pra mim De dois mil e quinhentos reais E quanto ainda eu tenho, alemão? Tem que parar pra fazer as contas, né? É, né? Ainda nem fez Não Mano, mas só tá fazendo, mano Só tá indo no vale tatu da Dani Dani, muito obrigado por presente de Natal Tô aqui, ó, fazendo E você mitou no presente, mano De verdade mesmo É o presente que eu tô usando E eu vou levar pra sempre Pra minha vida Porque eu sempre vou estar tatuado agora É isso, mano Espero que você tenha gostado Da tatu da Dani E, mano, agora partiu pra casa Que eu vou mostrar pros moleques Só que isso no próximo vídeo Valeu, valeu, valeu Tchau Tchau